Vamos supor que temos a função f de x igual a x² mais x menos 6, tudo sobre x menos 2. E queremos calcular o limite quando x tende para 2 de f de x. Queremos saber se este limite existe e se existe a quanto é que isto é igual. Nós queremos fazer isto a um nível intuitivo, queremos saber de que é que se aproxima f de x quando x se aproxima de 2, no fundo. E o bom sítio para começar é pensar sobre quanto é que será o valor de f de 2. O valor do limite não tem de ser igual a f de 2, mas é uma boa, é dado-nos uma boa intuição. Se o f de 2 existir, a quanto é que isso é igual? Então, vamos ver quanto é que será f de 2. Bom, f de 2 vai ser 2 ao quadrado, que é 4, mais 2 que vai dar 6, 6 menos 6 dá 0. Dá 0 sobre 2 menos 2, 0 sobre 0. É uma fração que não faz sentido. Ou seja, esta expressão não define f de x para x igual a 2. Isto não está definido. Não há um valor atribuído para f de 2. Esta expressão aqui não define a função em x igual a 2. Reparem que, se esta função aqui fosse contínua no ponto 2, então o valor deste limite seria exatamente o valor de f de 2. Mas, neste caso, não está definido. Portanto, não vale a pena ir por aqui, essencialmente. Então, uma coisa que podemos tentar fazer é simplificar aqui esta fração de forma a poder desenhar um gráfico ou algo que nos faça entender melhor esta função aqui na vizinhança do ponto 2. Então, vamos fatorizar o numerador. Reparem, precisamos de dois números que multiplicados sejam igual a menos 6 e que somados dê 1. Outra forma também que podem fazer é utilizar a fórmula resolvente e encontrar as duas raízes aqui deste polinómio. Então, vamos ter 3 e menos 2. Reparem, x mais 3, x menos 2. Esta é a fatorização aqui do numerador. E, em baixo, vamos continuar com x menos 2. Então, reparem o que é que acontece. Quando x for diferente de 2, estes dois cancelam e isto vai ser igual a x mais 3. Isto para x diferente de 2. Então, percebemos que f de x, afinal, é muito mais simples do que parecia. É simplesmente a função x mais 3 para x diferente de 2 e no ponto 2 não está definida. Ou seja, f de x vai ser igual a quê? Vai ser igual a x mais 3 se o x for diferente de 2 e não está definida em x igual a 2. E esta é a nossa função f de x. Então, agora é muito mais fácil fazer o gráfico da função f de x. Reparem, vou fazer aqui um referencial. Este aqui é o eixo dos y. Vou representar aqui y igual a f de x. E depois, aqui na horizontal, temos o eixo dos x. Então, esta função aqui vai ser, essencialmente, uma reta. Vai ser a reta x mais 3. y igual a x mais 3, mas não está definida no ponto x igual a 2. Então, vamos considerar aqui o ponto 2. Vamos ter uma reta aqui com declive 1, mas depois no ponto 2 não está definida. Nós vamos pôr ali uma bola aberta. Então, este aqui vai ser o gráfico da função f de x. Podemos escrever aqui f de x. Então, vamos voltar ao nosso problema inicial. Qual é que será o limite de f de x quando x tende para 2? Ou seja, de que é que se aproximam os valores de f de x quando x se aproxima de 2? Então, reparem o que é que acontece aqui. Vamos pôr aqui... Vamos considerar aqui o ponto x igual a 2. Este é o ponto x igual a 2. Vai nesta direção. E agora, reparem o que é que acontece quando x se aproxima aqui do ponto 2? Quando x tende para 2 por valores inferiores a 2. Os valores de f de x, reparem, os valores de f de x vão ficar aqui muito perto do valor que está aqui na direção desta bola aberta. Reparem, pensem aqui neste ponto. Quando x se aproxima de 2, os valores de f de x vão se aproximar deste ponto. Reparem que acontece algo semelhante aqui quando x se aproxima de 2 por valores superiores. Quando x tende para 2 por valores superiores. Por exemplo, imaginem que é 2.5. Em 2.5, o valor da função vai estar ali. Mas se estiver aqui mais perto ainda de 2, sei lá, 2.1, o valor da função vai estar ainda mais perto deste valor aqui. A função f de x parece estar a aproximar-se deste valor quando x se aproxima de 2. Quando x tende para 2. E que valor é este? Bom, o valor que está aqui é exatamente o valor que esta reta teria aqui neste ponto. Se eu não tivesse retirado este ponto aqui, acontece quando x é igual a 2. Quando x é igual a 2, isto dá 5. Este ponto aqui é o ponto 5. Então, f de x parece estar a tender, parece estar a aproximar-se de 5 quando x se aproxima de 2. E também podemos ver isto numericamente. Podemos calcular os valores da função f de x com uma calculadora quando x está muito perto de 2. Então, vamos considerar aqui valores de x abaixo de 2, mas muito perto de 2. Reparem que esta expressão aqui vai ser exatamente igual a esta expressão para x diferente de 2. Portanto, nós podemos calcular os valores de f de x utilizando esta expressão aqui na calculadora. Então, vamos colocar aqui 1.99999. Ok, e agora vamos somar 3. Reparem, aparece 4.99999, que está muito perto de 5. Se nós puséssemos ainda mais novos, nós iríamos ter aqui 4.99999 com mais novos. E ficaríamos ainda mais perto de 5. Se nós nos aproximarmos de 2 por valores acima de 2, então nós podemos pôr, por exemplo, aqui 2.00001 mais 3. E obtemos 5.00001, ou seja, que é um número que está muito perto de 5. Ou seja, quando nós nos aproximamos de 2, nós vamos ficando cada vez mais perto de 5. Os valores da função vão ficando cada vez mais perto de 5. Então, façamos isto aqui, algebricamente ou numericamente, a verdade é que os valores de f de x parecem aproximar-se de 5 quando x tende para 2. Então, vamos dizer que, intuitivamente, que este limite aqui vale 5. Espero que tenham gostado deste exemplo. Tchau. 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 Tchau.